Oi, eu sou Rafael e obrigado por assistir isso. Este mundo é realmente estranho e a maioria de nós não sabe o que está acontecendo. Então, vamos para outras pessoas para explicar este mundo. Uma das maneiras estranhas, mais estranhas e provavelmente mais controversas de olhar para a vida vem de Dolores Cannon, um hipnoterapeuta especializado na regressão da vida passado que a levou a uma viagem incrível e fascinante de quase 50 anos. Vamos primeiro descobrir quem ela era. Ela nasceu em St. Louis, Missouri, Estados Unidos, em 1931, terminou seus estudos acadêmicos em 1947 e se casou em 1951. Seu marido era da Marinha dos Estados Unidos, então ela viajou pelo mundo se juntando a ele em suas várias missões no exterior. Nos anos 60, eles estavam usando hipnose simples para hábitos, quando um paciente de seu médico inesperadamente começou a descrever cenas de uma vida passada. Durante os próximos meses, Dolores e Johnny regrediram a mulher através de cinco vidas diferentes e distintas de volta a quando ela foi criada por Deus. A regressão da vida passada era inédita e a metafísica ainda estava décadas afastada. Então, Dolores e Johnny escreveram seu próprio conjunto de regras e desenvolveram sua própria técnica para isso. depois que o Johnny sofre, um acidente debilitante mudou-se para os seres do Arkansas e elas estavam complementa focadas em seu marido e criando seus filhos. No final dos anos 70, quando seus filhos cresciam e saíram na casa, ela começou a praticar de hipnose de novo. Seu trabalho inicial estava concentrado na reencarnação. Mas seu trabalho logo envolviu, depois de ter realizado sessões com milhares de clientes, ela percebeu que as memórias da vida passadas e as informações adicionais que ela estava recebendo através de clientes estavam sendo fornecidas por um porção muito maior, mais poderoso e mais bem informado dos próprios clientes. Ela chamou de subconsciente e desenvolveu sua técnica de hipnose de cura quântica, permitindo contato direito e comunicação direito com o subconsciente de qualquer indivíduo. Através dessas sessões, ela descobriu que o tempo não existe. Cada momento é agora, o passado presente e o futuro só existem no agora e todas as coisas, eventos e das vidas existem simultaneamente no agora. Durante uma das sessões, conheceu um estudante francês chamado Michel de Nostradame, conhecido como Nostradamus. Ele começou a falar diretamente com Dolores, afirmando que ele tinha que ocultar suas previsões em quadrinhos por causa da inquisição. Mas que a diferença entre o francês moderno e o francês do século XVI significa que eles são mal interpretados. Isso levou a Dolores publicando três livros chamados Conversões com Nostradamus, detalhando os significados para esses processos de mil quadrinhos e previsões diretamente do próprio profeta. A partir de meados dos anos 80, ele mudou sua pesquisa através da hipnose para UFOs e extraterrestres. E descobri que existem relações multigeracionais entre linhagens familiares da Terra e dos extraterrestriais. E há uma riqueza de vida lá fora no universo existente de todas as formas, jeitos e tamanhos. Através de toda a pesquisa descobri que há uma despertação acontecendo na Terra. As três ondas de almas puras que nunca haviam vindo à Terra vieram aqui e tiveram frequências mais altas que começaram a elevar a nossa vibração, causando a despertação. A Terra foi criada como uma escola para o crescimento acelerado da alma e estamos nos formando no próximo passo da nossa evolução da alma. O tempo parece estar indo mais rápido e essa aceleração está sendo causada por vibrações mais altas que também permitam que o DNA seja alterado. Essa mudança do DNA desencadeará habilidades psíquicas e começamos a rejeitar certas coisas e estilos de vida que uma vez preciam normais. Matar animais e começar suas vibrações nos deixará doentes. Tudo isso está sendo feito para que possamos mudar a Terra nova ou a quinta dimensão da realidade. Essa mudança é uma escolha pessoal. Aqueles que não se tornam iluminados terão que retornar a outro planeta mais denso que ainda está envolvido com a negatividade para descobrir o karma que resta. Infelizmente, Dolores Gannon deixou a Terra no dia 18 de outubro de 2014 deixando para trás as realizações incríveis nos campos de cura alternativa, hipnose, metafísica e regressão da vida passada. Mas o mais impressionante de tudo foi a sua compreensão inata de que a coisa mais importante que ela poderia fazer era para compartilhar essas informações. Eu assisti alguns de seus vídeos no YouTube e eles são muito recomendados para pessoas que estão interessadas nessas visões do mundo alternativo. Eu acredito que devemos abordá-lo com uma mente aberta porque existem aspectos realmente interessantes como, por exemplo, o fato de que o tempo não existe. Parece louco, você pode se surpreender com a presença de físicos quânticos que dizem que, pelo menos em um nível quântico, o tempo não existe. Também, lentamente mudar para uma nova Terra pode explicar muito sobre o efeito Mandela. Há muito mais para contar sobre Dolores Gannon e suas teorias sobre o mundo que nos rodeia do que eu abordava neste pequeno vídeo e, se você deseja fazer sua própria pesquisa, os links das minhas fontes na descrição podem ser um bom começo. O digito seu nome no YouTube é surpreendente. Se você esquece algo ou você tem algo para adicionar, não resiste em fazê-lo. Seus pensamentos e opiniões são muito apreciados, então deixe eles na caixa abaixo. Apenas seja respeitoso nos comentários, pois existem pessoas reais com sentimentos reais, no outro lado. Se você gostou deste vídeo, você pode curtir, compartilhar, se inscrever e você pode clicar no pequeno sino para receber notificações. Tenha o meu canal You Decide que você pode querer assistir e do meu esquino deste mundo estranho para o seu. Espero vê-lo na próxima vez. Tchau!